Fala galera, mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu vim trazer aqui uma dica rapidão pra vocês, espero que vocês gostem Se você é novo, já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, deixa o like, compartilha pra dar uma divulgação e vamos pra dica A dica é o seguinte, tá ligado aquele cara te incomodando no chat, te xingando, te mandando, te xingando, tá ligado? Se você precisa bloquear ele, não quer mais receber mensagem dele, é muito fácil Você coloca a barra, escreve bloc e o nick do rapaz, do cara Então vou usar aqui o segundo aqui, ó, que padre E padre, pra conferir, ok, tu escreve quando, não Aí tu só simplesmente fala assim, ó, aí pode ver, padre foi ignorado, você não mais visualizar mensagens desse usuário Ou seja, o cara pode falar o que ele quiser lá no site, que ele tá bloqueado, que não vai ler e boas E eu tomei um, ah não, morri na granada Mas é isso aí, se você gostou da dica, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha a julgação E é isso aí, valeu, falou, fuiê